Música Para você ter uma ideia, são mais de dois mil jovens, muito mais do que isso, envolvidos em diversos arraiais, são 40 arraiais espalhados pela cidade, são inúmeras quadrilhas que se apresentam no Parque Cessicunha, são mais de 42 bandas de Arapiata, com seus músicos, com seus artistas, participando do Arraial da Integração, e tudo isso gera, assim, uma outra dimensão, que é a dimensão econômica, é a economia da cultura. Porque isso significa, eu diria, que para cada real que a prefeitura investe, o município investe no Arraial da Integração, a cidade, como um todo, tem um retorno de pelo menos R$ 5,00. Na geração de ocupação e renda, no comércio da cidade, na efervescência do comércio, na efervescência dos bares, dos restaurantes, é uma dimensão, assim, grandiosa, que vale a pena se investir, vale a pena se trabalhar no Arraial da Integração, sem contar no aspecto cultural, no resgate das nossas tradições e no fortalecimento das nossas tradições. Nós temos também esse outro grande movimento do Parque Sessicunha, que envolve mais de 42 bandas de Arapiata, e este ano é um grande contato com pelo menos seis bandas e artistas de renome nacional. E o outro grande evento que, em torno disso tudo, foi o Arrastão de Quadrilhas, que desde 2005, entrou uma dimensão grandiosa, e no dia 1º de julho, o encerramento da festa de rurinos, que a gente traz para a Arapiata, pelo menos 45 a 50 quadrilhas de rurinos, acompanhando o trio elétrico, só que o trio elétrico, quem vai tocando, é um trio de forró, é um grupo de forró, que vai no mundo da festa. Então isso dá uma dimensão grande, isso envolve a cidade, isso para a cidade, em torno de uma festa bonita, que é uma festa que está marcando a nossa memória, a nossa identidade e a nossa diversidade cultural. Música 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 Música